Você tem dificuldade na hora de elaborar uma receita de recheio para o seu bolo? Nesse vídeo eu vim mostrar para vocês um recheio de chocolate meio amargo trufado que fica na textura perfeita para você rechear seus bolos e doces na medida certa. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, assistam até o final e aproveita e já deixe seu joinha aqui embaixo e se inscreve no canal para esse vídeo chegar nas pessoas. Agora chega de enrolação, chega de enrolação e bora começar a receita de hoje. E vamos começar colocando os ingredientes em uma panela antes de levá-lo ao fogo. Aqui eu estou utilizando o leite condensado de boa qualidade e em seguida a gente já acrescenta o cacau. Esse que eu estou utilizando é realmente o cacau 100% porque esse recheio vai ser meio amargo. Podem ficar tranquilos porque não vai ficar muito amargo porque o cacau que você vai utilizar é o alcalino, ou seja, as empresas, as indústrias que produzem esse cacau passam ele por um processo de alcalinização, retirando assim aquela acidez do cacau. Então você precisa peneirar ele porque ele fica facilmente empedrado, por não ter nenhuma adição de açúcares ou derivados do leite. Eu gosto muito de fazer esse processo de misturar primeiro o leite condensado com o ingrediente em pó da minha receita, principalmente quando se trata do chocolate, porque o leite condensado é mais denso. Então isso faz com que ele consiga misturar melhor o nosso ingrediente em pó e ele vai se diluir com mais facilidade por causa da densidade do leite condensado. E então ficou uma mistura bem homogênea, a gente já pode acrescentar agora o creme de leite. E eu estou utilizando 300 gramas. Eu gosto de fazer com essa quantidade esse recheio porque tira um pouco do doce do leite condensado e deixa o nosso recheio mais brilhoso, mais cremoso, e você vai perceber que a textura dele vai ficar diferenciada dos brigadeiros tradicionais que você costuma fazer. E também adicionei ali um pouquinho de leite só pra dar mais uma fonte de gordura, então tem que ser o leite integral. Daí a gente vai misturar tudo novamente até ficar homogêneo. E só assim o nosso recheio já tá maravilhoso, mas pra deixar ele ainda mais chocolatudo, a gente vai adicionar aqui 50 gramas de chocolate meio amargo, junto com 50 gramas de chocolate ao leite. Isso vai deixar o nosso recheio com gosto ainda mais acentuado do chocolate. E por fim a gente acrescenta 20 gramas de margarina ou manteiga, antes que me perguntem, pode ser com sal ou sem sal, porque a quantidade é pequena. E aí é só a gente levar isso pra boca do fogão em fogo médio pra alto, pra não deixar o nosso recheio puxento, e vamos ficar misturando aí por cerca de uns 10 minutinhos, até chegar num ponto que você vai perceber em que você vai pegar o seu recheio, vai levantar a sua espátula, e quando ele cair, ele não pode se misturar com o restante. Feito isso, já tá no ponto certinho pra você rechear os seus bolos, é só você passar pra um recipiente e deixar ele esfriando. Pra não criar nenhuma película, como é um brigadeiro, né, você vai cobrir com um plástico pra alimentos ou um plástico filme. Daí é só você deixar o seu recheio esfriando em temperatura ambiente, por cerca aí de 3 a 4 horinhas, ou até que você perceba que ele já está num ponto mais firme. E depois de umas 3 horinhas, essa é a consistência que ficou o nosso recheio. Prestem bastante atenção nesse brilho, nessa cremosidade, e o sabor então, né gente, eu não preciso nem falar. Espero muito que vocês tenham gostado, um beijão e vejo cada um de vocês na próxima receita aqui do meu canal. Tchau! Tchau!